Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática. E aqui nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é v1concurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, vem comigo e acompanha a leitura dessa questão que diz assim Por padrão, no Windows, quando é mencionado a unidade C, identifica o seguinte tipo de hardware, letra A, disco rígido, letra B, impressora, letra C, leitor de CD ou DVD, letra D, pendrive e a letra E, memória RAM. Bem, pessoal, quando nós estamos trabalhando no Windows e ele identifica uma unidade com a letra C ou C dois pontos, como está ali na questão, isso vai identificar a chamada unidade de disco rígido ou ainda o hard disk, o HD ou o HDD, que significa hard drive disk. Isso quando o computador tem uma unidade de disco rígido, porque tem computadores que em substituição à unidade de disco rígido tem um dispositivo conhecido como SSD, que é a unidade de estado sólido. E aí, nesses computadores onde não tem disco rígido tradicional e no lugar do disco rígido tem o SSD, aí a unidade C representa o SSD. Então, basicamente, eu diria que C dois pontos pode identificar dentro de um computador ou normalmente identifica dentro de um computador ou a unidade de disco rígido, que é o que eu estou mostrando aí na tela, ou o chamado SSD, que é a unidade de estado sólido, que em alguns computadores substitui os discos rígidos. Bem, sabendo disso, pessoal, nós podemos também olhar um pouquinho na prática. Quer ver? No meu caso aqui, eu tenho o meu Windows, aqui estou acessando o explorador de arquivos do meu Windows, e aqui quando eu clico, no meu caso estou usando o Windows 10, mas poderia ser outras versões do Windows, quando eu clico para verificar as unidades de armazenamento dentro aqui do explorador de arquivos ou Windows Explorer, eu percebo que está aqui, de fato, a minha unidade C, que é onde eu instalei o meu sistema operacional Windows. E, de fato, essa unidade C aqui é o disco rígido do meu computador, porque normalmente C dois pontos indica a unidade de disco rígido, ou se eu tiver no meu computador, no lugar do disco rígido aqui, um SSD, pode ser que o SSD também represente essa unidade C. Então, voltando lá para a questão, quando ele dizia por padrão, ele não disse por obrigação, porque alguém poderia me perguntar, ah, professor, mas às vezes acontece assim, assado. Perfeito, mas percebe que ele não está falando por... Ele está falando só por padrão, ele não está dizendo por obrigação. Então, por padrão, no Windows, quando é mencionado a unidade C, ela identifica o seguinte tipo de hardware, letra A, disco rígido como resposta. Se tivesse SSD aqui, numa outra alternativa, aí sim seria passível de discussão a questão, porque por padrão no Windows, a unidade C também pode identificar um SSD quando um disco rígido não está disponível como primário. De repente, o SSD é a unidade C, e o disco rígido pode ser a unidade D, E, F, e assim por diante suas partições. Mas, de fato, como não tinha o SSD aqui, por padrão, no Windows, a unidade C identifica, de fato, o disco rígido. Certo, pessoal? Então, aqui a letra A de América, resposta e gabarito desta questão. Valeu, então? Era isso. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!